Quero ver comigo todos a dançar Mexe a cintura, mexe a cintura, mexe a cintura Vem dançar comigo que eu vou-te ensinar Mexe o teu umbigo e braços para o ar Vem dançar comigo que eu vou-te ensinar Mexe o teu umbigo e braços para o ar Mexe a cintura, mexe a cintura Quero ver comigo todos a dançar Ao som deste ritmo todos a bailar Quero ver comigo todos a dançar Ao som deste ritmo todos a bailar Mexe a cintura, mexe a cintura Vem dançar comigo que eu vou-te ensinar Mexe o teu umbigo e braços para o ar Vem dançar comigo que eu vou-te ensinar Mexe o teu umbigo e braços para o ar Mexe a cintura, mexe a cintura Mexe a cintura, mexe a cintura Mexe a cintura Mexe a cintura